Vamos lá então meus amigos, retomando aqui o nosso estudo, o nosso livro Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo na Psicografia, nós estamos na segunda parte do capítulo 5, Conflitos, Conflito Obsessivo. Bom, nós acompanhamos então, nessa história, aquele flagrante que foi coordenado pelo irmão Anacleto, para que pudesse preservar tanto o padre Mauro como aquela criança que estava sofrendo o abuso naquele momento que nós acompanhamos. A diretora foi então inspirada a chegar até a sala onde o padre Mauro organizava suas aulas e encontrou ele então tocando no garoto. Isso gerou um grande constrangimento, que não seria diferente. A diretora então exigiu a saída dele da escola, o que ele fez bastante transtornado, indo até ali o seu aposento, lá na igreja onde ele morava. E ali então, entrando em desespero, acabou adormecendo por influência do irmão Anacleto. E em desdobramento então, ele acabou encontrando tanto o Filomeno de Miranda, como o irmão Anacleto, com quem ele conversou, ali para conhecer um pouco da situação que ele estava vivendo. O que nós observamos também, foi que a diretora procurou, dentro do possível, e também inspirada por um espírito amigo que foi solicitado para que desse o apoio naquele momento, para que ele então se acalmasse e não agisse, por impulso tentando minimizar tanto quanto possível o efeito daquela situação, tanto sobre a criança, como sobre a instituição, como também sobre a família. Então, tudo isso ali, tentando fazer os melhores ajustes dentro do possível, naturalmente, procurando encontrar ali as melhores, o melhor caminho, a melhor solução. Bom dia, Andréia. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, ele segue o seguinte, ele diz assim para nós. Assim que Mauro, então, acabou adormecendo, ele desperta para o plano espiritual e diz assim, e aqui o texto diz assim para nós. Mauro estava surpreso, ignorava completamente o que estava acontecendo. E, em determinado momento, tomado de mais espanto, indagou quase a medo. Quem sois? Algum anjo julgador dos meus erros? Ou emissário divino para punir-me? Nenhuma, nem outra coisa, respondeu o generoso espírito. Sou teu irmão, que venho em teu auxílio, atendendo as rogativas que dirigestes ao Senhor da vida. Qual vem fazendo tua genitora sofrida e ansiosa? Aqui estou, a fim de despertar-te para o dever que ficou esquecido e para o ressarcimento dos gravames que têm sido praticados nas orgias da loucura e da perversão. Aqui, lembrando que nesse desdobramento, ele também encontrou com a mãe, que se encontrava ali presente, desencarnada, e ele, então, se joga nos braços dela e entra em desespero e sofrendo ali todo o constrangimento. E a mãe, inclusive, embora amorosa, ela chamou a atenção do filho para que ele compreendesse a gravidade do erro que ele praticava. Embora ele tivesse essa consciência, mas os seus impulsos eram muito mais fortes do que a sua razão. Então ele continua aqui, o irmão Anacleto. Não te censuramos, nem te julgamos, porque também já transitamos pela terra, conhecendo as armadilhas que nos retém, o passo e as dificuldades que se multiplicam a cada instante ameaçadoras. Não te espantes, portanto. Somos teus companheiros de jornada, mais vividos, é certo, porém mais sofridos, mais confiantes em Deus. Por que então assina que me desgraça esse destino cruel que me consome, essa perturbação que me silicia, se foi vítima de meu pai e sei quanto é cruel para uma criança a marca que lhe fica após o atentado ao seu pudor? Aqui lembrando que ele tinha sido vítima do abuso do pai. E nós conversamos sobre a história de cada espírito que infelizmente nós acabamos não conhecendo para entender exatamente do porquê de ele estar vinculado a essas energias do pai, dele próprio ter sido vítima desse abuso, mas aí nós vemos os fatos, como ele se apresenta para nós. E responde o irmão Anacleto, Somos viajantes e sobreviventes de muitas marchas e procelas, nas quais assumimos comportamentos indesejáveis e crucificadores que se repetem até que os superemos pelo amor que vem de Deus e temamos em não levar em consideração. Esse estigma te segue Aqui então, a gente lembra também que quando é colocado para nós, a gente chegou até a falar sobre isso, sobre essa expressão que ele usa, o estigma que o marca por causa dessa história que ele mesmo criou. Então aquilo que ele viveu no passado se torna tão presente na vida atual dele que ele então irradia em torno de si essa psicosfera que acaba, seguindo ali a própria lei de atração, atraindo espíritos que simpatizam com as mesmas vibrações e também experiências que são criadas e para as quais ele é atraído para vivenciar esses mesmos desequilíbrios. E aí nós vamos lembrar de todas aquelas circunstâncias de violência, de tendências diversas que cada um de nós acaba alimentando e nesse sentido a gente acaba também vivenciando, dando continuidade nesse ciclo que acaba sendo um ciclo vicioso, trazendo tantas e tantas dificuldades. A Miriam colocou, podemos não concordar com esse erro, mas dá para entender porque acontece. Então, quer dizer, são tendências, por isso que a gente comenta, chegamos até a comentar isso no estudo anterior, porque nós vemos os fatos hoje e vemos todos os erros, vemos todos os efeitos que isso provoca nas mais variadas situações. Pode ser, por exemplo, como nós comentamos, no abuso de uma criança, numa violência contra uma mulher, numa violência na rua, dentro da sociedade. Então, contra uma comunidade, inclusive, nós temos ali histórias e mais histórias envolvendo guerras, envolvendo escravidão, envolvendo ali situações das mais variadas. Nós vemos os fatos, esses fatos provocam em nós esse choque, mas, quando nós olhamos por uma perspectiva mais elevada, nós vemos que todo o efeito é gerado por uma causa. E, embora nós não compreendamos essa causa, nós entendemos o fenômeno, nós entendemos o mecanismo que faz parte de leis perfeitas, que são perfeitas por si só, e, embora não compreendamos, nós vemos muitas vezes a injustiça, vemos ali o choque, a indignação, mas tudo tem uma razão de ser. Então, essa é a grande dificuldade para nós hoje, na atualidade, nós, seres encarnados, vermos, vermos todo o evento na sua completude, mas acabamos ali vendo apenas uma parte, e é essa parte que é a mais impactante. Mas, ao mesmo tempo, nós, como eu comentei também, nós temos ali, ao mesmo tempo em que nós vemos situações que são efeitos que provocam em nós esse choque, por sua vez, nós vemos também muitas causas de indivíduos que hoje provocam a violência, que provocam desequilíbrios variados para si mesmo ou para outras pessoas, mas nós não vemos o efeito que virá, muitas vezes, até a curto prazo, a médio prazo, ou mesmo a longo prazo, transcendendo de uma existência para outra. Então, por exemplo, nós conseguimos ver hoje, de um modo muito mais prático, quando alguém comete um crime e a justiça terrena o pune. Acaba, por exemplo, ele acaba sendo julgado, condenado, preso, pagando a sua pena. Então, nós vemos a causa e vemos o efeito. Mas, quando nós temos ali uma experiência que vai além da nossa capacidade de percepção, no caso, de uma transição, de uma existência para outra, nós vemos hoje a causa, como nós podemos entender, por exemplo, vemos casos de corrupção, vemos casos de abusos de poder, como é o caso de presidentes de nações que nós estamos vendo hoje, se aproveitando daquela situação para criar ali uma situação de guerra, e nós não vemos a justiça sendo aplicada sobre ele pelos abusos que ele pratica. Aí, então, esse indivíduo envelhece, esse indivíduo desencarna. Pronto. Aí, a gente fala, ele passou por essa existência sem ser punido por aquilo que ele fez. Aí, numa outra existência, nasce uma criança com aquela aparência inocente, e ela, então, vai se desenvolvendo, e ela é envolvida em circunstâncias relacionadas com esse abuso anterior, em que ela se torna vítima das mais variadas circunstâncias, e nós olhamos para ela e falamos, olha só que injustiça que acontece com ela. Então, por isso, causa e efeito, embora nós não compreendamos os fatos, nós compreendemos o mecanismo. E isso traz para nós uma certa compreensão, não consolação, mas uma certa compreensão de entendermos que as coisas acontecem porque existe um mecanismo regendo esses eventos e da nossa parte a trabalhar da melhor forma para fazer com que todos aqueles que sofrem essas experiências difíceis aprendam de alguma forma e tenhamos ali o efeito minimizado tanto quanto possível. É o que é possível para nós fazermos hoje. Seguindo aqui para nós, vamos lá. o corpo de Mauro se encontrava em sono profundo enquanto em espírito era também adormecido a fim de que sua memória libertasse algumas lembranças anestesiadas pelos neurônios cerebrais e seus neuropeptídeos. Com a voz muito calma e em cadência harmônica, o instrutor impunha um repouso profundo ao paciente. recorda agora o início do século XIX Volve a Paris Napoleônica retorna à mansão de M as orgias comandadas por Madame X observa o bosque em torno da casa palaciana e acompanha as festas de exaustão dos sentidos a embriaguez pelo álcool pelo absinto pela luxúria esfuziante e depravada. Madame X comanda o espetáculo em razão dos seus vícios seus vínculos obscenos e extravagantes com o Palácio das Tulheiras a mansão da Malmaison e alguns dos seus famosos políticos e parasitas sociais. Bom dia, embaixador. Aqui é interessante porque quando a gente coloca por exemplo Palácio das Tulheiras cheguei a pesquisar rapidamente é interessante que a gente começa a acompanhar a história desse palácio que ele foi construído lá no século XVII em 1600 e alguma coisa e ele foi passando por várias situações por várias gerações por reformas por eventos a monarquia francesa viveu nesse local e hoje só existem alguns resíduos desse palácio apenas ali para marcar as ruínas de uma parte da história mas a gente vê então que ele teve não apenas ali a sua história dentro do ambiente político o que é geralmente publicado pelos artigos pelos pesquisadores pela história mas aquilo que acontecia na intimidade desse palácio como nós vemos hoje essas cenas de depravação essas cenas de abuso dos sentidos como é colocado para nós aqui a gente acaba não conhecendo então é a vida o dia a dia das pessoas o modo como elas viviam e no caso aqui o próprio padre Mauro fazia parte também dessas desses encontros dessas festas que eram organizadas o nobre amigo espiritual sugeriu-nos que nos concentrássemos no centro da memória do paciente e acompanhássemos o desenrolar dos fatos aqui então regressão de memória e andamento à medida que ele ia enunciando o lugar e seus acontecimentos o rosto de Mauro se modificava assumindo outras características agora femininas e vulgares vagarosamente plasmavam-se nos delicados tecidos perispirituais as formas e a aparência anteriores quando utilizando-se de verbetes e versos fecelinos fecelinos o paciente sob hipnose volveu ao lupanar onde vivia e comandava a orgia desenfreada então vejamos ele numa existência anterior ele tinha ali um outro gênero o gênero feminino e envolvido nessa organização de festas de promiscuidade que era o que a gente acompanhava e segue bom dia braço entre as ordens que seus lábios expediam assinalava-se a hedionda imposição da necessidade de crianças para os banquetes da loucura desenfreada de psicopatas e de histéricas para os histriões e viciados que a semelhança de animais no cio se atiravam uns sobre os outros locupletando-se em aberrações de muitos gêneros sob o comando compassivo da proprietária igualmente debochada num desses momentos um lacaio apresentou-lhe uma criança de oito anos que fora tomada quase a força do pai devotado e trabalhador que residia na periferia da cidade e que se encontrava à porta desejando falar-lhe suplicar-lhe a libertação da presa valiosa a infeliz mulher mandou-o entrar e sem delongas nem pudor propôs ao genitor aturdido a compra do seu filho atirando-lhe um saco de moedas de ouro que recusadas conduziram-no a um quase delírio de ódio ameaçando-a com palavras chulas de vingança pelo descalabro de roubar-lhe o filho expulso sem piedade e sem ter a quem queixar-se o desditoso empranto e alucinado desapareceu na noite ruminando o desforço ante a tragédia que se abatera sobre o seu lar reconheces Mauro interrogou o mentor esse homem que vitimaste com a tua crueldade e desabrida falta de moral reencarnou-se como teu genitor e não te havendo perdoado mesmo sem sem mesmo saber a procedência dos sentimentos ambíguos que mantinha em relação a ti tornou-se o teu algoz infantil o cruel explorador das tuas forças e pureza desditoso sim continua porém ninguém tem o direito de fazer justiça com a própria indignidade pois que as leis soberanas da vida sempre buscam o calceta e o alcançam levando-o a reparação o ódio porém semeia venenos que são absorvidos intoxicando aqueles que o conservam então aqui a gente viu aquela dúvida que a gente tinha qual é a causa dessa relação que ele tinha com o pai e porque ele se tornou vítima do pai e aí então a gente conhece a história e aquilo que a gente comenta que quando a gente olha e isso que eu comentei também o valor que esses espíritos que são os instrutores espirituais que são os nossos mentores que são aqueles que elaboram a programação a grandeza moral que eles possuem de organizarem uma uma trajetória de um determinado espírito ou de um grupo de espíritos sem fazer julgamentos porque o nosso a nossa visão ainda limitada do nosso mundo material é aquela história de quando vê alguém que comete uma injustiça que comete um crime e ele sofre a punição a primeira ideia que nós temos é bem feito ele mereceu isso mas para os espíritos o trabalho é sempre um trabalho educativo um trabalho de reorganização para que todos os espíritos se reequilibrem perante as leis divinas trabalhando para a construção da própria felicidade e da felicidade coletiva e aqui então quando nós vemos aquela criança sendo abusada a gente diz aquele pai é um monstro quando nós voltamos numa existência anterior e vemos quais foram os atos que ele praticou a nossa visão já se modifica porque nós temos dentro desse nosso dentro dessa nossa balança moral essa fragilidade da balança tender para aquele caso em que a gente vê onde a justiça ou onde a injustiça vem sendo praticada então nós não temos ainda essa capacidade de analisarmos sem fazer o julgamento como foi a orientação que o irmão Anacleto trouxe o Brasco colocou dentro dessas leis não tem vítima na terra é verdade né pois é a grandeza que a gente olha da perfeição das leis divinas que nos conduzem a cada um segundo as suas necessidades para o despertamento de consciência assim nós nos admiramos e isso faz com que nós através de um estudo como esse em que nós vemos esse mecanismo em ação nós transferamos para o nosso mundo real todas as circunstâncias que nós acompanhamos na nossa vida em que nós vemos aquilo que aparece na televisão aquilo que aparece na nossa sociedade aquilo que muitas vezes aparece dentro da nossa própria história em que nós vemos que as coisas estão caminhando para o devido ajuste e nós temos que aproveitar essa compreensão para trabalhar a favor dessa lei que vem sendo aplicada sobre cada um de nós e não nos rebelarmos contra ela e não agirmos com ignorância com falta de compreensão certamente nós sofremos o choque de vermos situações como essas mas o importante é que quando a nossa consciência desperta rapidamente a nossa conduta se torna muito mais favorável para o aprendizado e para o despertar a Jerusa colocou trabalho amoroso lembremos talvez já estive nesse lugar que foi o que o irmão Anacleto colocou todos somos viajores do mundo terreno e já passamos por experiências assim experiências que erramos por impulso por ignorância por imaturidade por infantilidade mas a dor veio para despertar a consciência e hoje somos maduros e relembrando Paulo de Tarso quando éramos crianças agíamos como criança e agora que eu sou homem eu ajo como homem e aí a gente faz uma relação com a maturidade do espírito quando era um espírito infantil ele agia de uma forma impulsiva de uma forma primitiva e quando ele se torna um espírito maduro ele passa a agir com consciência Marion colocou é mais claro que sempre temos escolhas não precisamos agir da mesma maneira e é esse despertar que as leis divinas colocam para nós aqui o que foi trazido é que aquele pai naquela existência anterior acabou vendo o abuso que o filho sofria por parte daquela mulher e ele foi tomado de ódio de revolta e de desejo de vingança numa outra existência em que ele veio como pai desse espírito daquela mulher ele tinha a escolha de perdoar e ajudar na reconstrução daquele indivíduo mas ao contrário ele acabou se deixando levar por aquele ódio e ele se tornou um abusador ao mesmo tempo em que a lei foi adiada sobre aquela mulher que abusou no passado ao mesmo tempo esse pai gerou para si mesmo uma nova experiência dolorosa de reajuste porque é aquela história que o escândalo é necessário mas aí daquele por quem vem o escândalo então o escândalo é necessário para o aprendizado daquele espírito o pai que gerou esse escândalo criou para si mesmo uma nova situação então a gente vai vendo que somente o perdão e o amor são capazes de quebrar esse ciclo que vai se repetindo enquanto nós não mudarmos de atitude eu me vingo ele se vinga eu me vingo de novo ele se vinga novamente e os espíritos ficam então amarrados dentro desse ciclo até o momento em que eles terminam e aí a gente lembra uma passagem que é atribuída a André Luiz que eu preciso até confirmar aonde ele trouxe para nós a sua orientação quando ele diz assim sejamos nós a estação final do mal porque se nós fizermos com que esse mal siga seu curso nós novamente vamos encontrar com ele até que nós interrompamos esse ciclo e foi o que aconteceu aqui nesse caso desse pai e novamente esse mesmo jovem esse padre acabou agora novamente criando uma outra situação em que ele cria novo desequilíbrio em que para ele será necessário novo aprendizado que não é exatamente olho por olho dente por dente como nós imaginamos mas as leis de Deus perfeitas como são sempre vai colocar sempre vão colocar cada indivíduo dentro daquilo que ele precisa e aí que entra a grande sabedoria da parte dos espíritos que são sábios que são elevados que compreendem a importância dessas leis no nosso processo educativo não no processo punitivo para que nós então despertemos e mudemos de atitude mudemos de curso na nossa história avançando então vamos lá houve um silêncio de perplexidade e Mauro Madame X Madame X aqui é o pseudônimo naturalmente comoveu-se e esterterou Anacleto porém prosseguiu conservas uma herança infeliz daqueles dias passados em desrespeito à vida a misericórdia do Pai Criador trouxe-te de volta ao corpo a fim de reparares encarcerado em corpo diferente e para que não resvalasses pela borda de novos crimes porém como filho daquele a quem infelicitaste para experimentares o licor amargo da recuperação moral e aí que lembra também a própria Joana quando ela diz para nós que a melhor forma de nós aprendermos pelos erros que nós praticamos é sermos vítimas dos nossos próprios erros é nos colocarmos do lugar daqueles que foram vítimas das nossas injustiças é invertermos o papel colocarmos no lugar do outro e aí então Mauro acabou vivendo isso ele que foi um abusador se tornou um abusado mas que isso não se torne para nós essa lei de talião do olho por olho e dente por dente porque naquela circunstância essa inversão de papéis era necessário para outras circunstâncias nós temos ali aprendizados que cada espírito vai ali vivenciar de acordo com a sua necessidade por exemplo uma história que tivemos um médico que numa existência anterior ele foi aborteiro então ele praticou o aborto junto a muitas mulheres chegando ao plano espiritual tomado pelo remorso e pela dor da consciência ele não foi encaminhado para ser abortado várias vezes mas ele se tornou um médico que era pediatra que acabou se tornando um grande trabalhador para acolher crianças abandonadas crianças que foram vítimas do seu próprio ato do aborto então em vez dele ser punido com o sofrimento ao despertar no plano espiritual ele passa a se tornar aquele que vai exatamente recuperar todos aqueles que foram vítimas da sua ação então nós aprendemos através da dor quando necessário mas também aprendemos através do amor quando oportuno quando possível aí se vê a misericórdia então quer dizer não é exatamente você fez você paga quando você tem condições você apresenta essa transformação esse crescimento em que a sua consciência te trouxe de volta a realidade você passa a se tornar um instrumento útil da aplicação do amor sem que seja necessário que você sofra por aquilo que você fez é ali que nós vamos encontrar também aqueles casos em que nós pensamos que aquela pessoa que desencarna pelo suicídio inevitavelmente terá numa existência futura uma situação que vai trazer como consequência aquilo que ela vivenciou no seu passado pelo suicídio e aí então no plano espiritual quando ela desperta a sua consciência ela passa a amenizar o efeito daquilo que ela praticou nós vimos isso no memórias de um suicida quando Camilo Cândido Botelho no plano espiritual se tornando um trabalhador se tornando um estudioso compreendendo aquilo que ele praticou ele recebeu uma moratória de 50 anos para que depois ele tivesse uma doença que afetaria a sua visão que foi consequência do suicídio que ele acabou infelizmente desencarnando na existência anterior prejudicando toda a sua estrutura visual mas aquilo que ele fez no plano espiritual amenizou atenuou aquilo que seria para ele uma punição severa o Brasco colocou temos o exemplo Dr. Fritz do Inácio de Loyola que são vários espíritos que tiveram uma história no passado dolorosa e que no plano espiritual agora trabalham em prol da humanidade alguns espíritos trabalham meio que induzidos a esse trabalho mas outros trabalham totalmente devotados a essa causa do amor pelo próximo embora tivessem histórias dolorosas anteriormente exatamente então a lei a gente vê que ela tem formas diferentes de serem aplicadas e muitas vezes nós vemos que nós vivemos uma situação dolorosa numa existência atual como consequência de um passado equivocado mas essa situação dolorosa ela vem envolvida por vários elementos que vão sempre nos auxiliando na condução dessa experiência que nós estamos vivendo não é simplesmente assim olha você abandonou você vai ser totalmente abandonado quer dizer você está impedido de receber o acolhimento do amor do próximo das experiências que podem te ajudar no seu próprio crescimento a partir disso e é aí que nós vemos então a aplicação da lei de Deus que ela não é punitiva ela é sempre absolutamente educativa amorosamente educativa e ela sempre visa o acolhimento o despertar a evolução de cada criatura e não simplesmente o castigar por castigar que é como nós estamos acostumados hoje o castigo e a vingança são dois pilares ainda muito sólidos dentro da nossa sociedade atual e quando nós passarmos por essa transformação nós veremos que o amor e a justiça esses sim caminham juntos para educar cada criatura vamos em frente vimos aqui então que ele então deveria experimentar o licor amargo da recuperação moral isso entretanto não justifica o desbordamento das paixões a que te vens atirando afogando-te no trágico pantanal da licívia e perversão quer dizer a justificativa dele é eu sou assim hoje porque o meu pai fez isso comigo ou seja na verdade ele está dando continuidade naquilo que ele mesmo deveria lutar contra o paciente sofria ante as cenas que ressumavam do inconsciente e que conseguimos acompanhar na sucessão de suas tragédias aqui a gente vai imaginar a impressão que o próprio Filomeno sentiu acompanhando essas lembranças que afloravam da mente desse paciente digamos assim porque se nós fizéssemos isso qual seria o nosso estado de espírito nesse momento será que nós julgaríamos condenaríamos será que nós teríamos a capacidade de vivermos de observarmos acompanharmos isso de uma forma neutra então também ali é sempre assim você não tem condições de acompanhar isso porque você ainda é impulsivo aquele senso de justiça dentro de nós é acompanhado pela indignação pela revolta então a gente acaba misturando bastante as coisas seguindo repentinamente vimos um poderoso membro do império napoleônico acercar-se da grandiosa mansão com o seu secto e manter entrevista com a dame X necessitava espunha diabólico logo que foi recebido de carne moça muito jovem sem experiência a fim de ser-lhe o iniciador madame besuntada de tintas escarlates na face envelhecida não teve dificuldade em atender a hórrida a solicitação mandando trazer-lhe a criança recém-chegada ao bordel de luxo após o que entregou ao psicopata que cansado de batalhas cruéis e de excessos de perversão aspirava a prazeres novos ainda não desfrutados a exaustão o menino apavorado conduzido a força foi-lhe entregue ao militar desnaturado que o levou com a sua corte igualmente insensata a voz do benfeitor fez-se ouvir interrogativa sabes quem é este ser consegues identificá-lo hoje dir-te-ei que ele ao longo dos anos adaptou-se à situação mantendo terrível ódio contra ti na idade adulta tornando-se corrompido ao máximo nunca esqueceu a cena em que o pai desesperado recusou a oferta de ouro pela sua inocência e a tua perversidade empurrou-o para o lixo e ao apobrecimento moral a que foi relegado aqui no caso então a gente viu né que era aquele garoto que foi entregue a esse abusador e esse garoto era o obsessor a morte que a todos recolhe tornou-vos a todo e a vida tomou-vos a todo e a vida voltou a reunir-vos no momento próprio a fim de que recupereis os tesouros atirados fora e as oportunidades perdidas sabe de quem se trata o sacerdote incapaz de responder com segurança na aflição que o dominava facultou que o mentor concluísse é o algoz que ora te arrebata e te conduz ao abismo sórdido da cidade do deboche onde reside com outros comensais dos pazeres exorbitantes e exaustivos do sexo pervertido mantens com ele identificação vibratória que lhe faculta o domínio das tuas forças mentais saturando-te de fluidos venenosos e desordenados desejos de prazeres não saciáveis após uma curta pauta após uma curta pausa voltou a propor com energia e bondade agora desperta volta a consciência lúcida atual volta acorda confia e tranquiliza-te o espírito estremeceu desapareceram-lhe as marcas da reencarnação anterior e ele abriu os olhos angustiado inseguro temeroso tem bom ânimo meu irmão acalmou o nobre anacleto estás agora entre amigos e companheiros do caminho que te desejamos o bem a felicidade o despertar para a vida a fim de que esse tormento e esse capítulo hediondo da tua existência cedam lugar a novas experiências iluminativas libertadoras voltarás ao corpo físico mantendo vagas lembranças dessas ocorrências que estarão presentes em tua memória atual a fim de ajudar-te a enfrentar as consequências da conduta atrosa que te relegaste nunca porém esqueças de Jesus abraças uma doutrina religiosa que consagrou santos e heróis mártires e benfeitores da humanidade na qual também tiveram lugar homens e mulheres temerários que respondem por crimes contra a criatura e a sociedade mas que te poderá conduzir a paz se souberes aceitar as injunções que desencadeaste contra ti mesmo e que logo mais te chamarão ao acerto de contas a genitora abraçou-o com especial ternura despedindo-se e acalmando-o com palavras tecidas em fios de esperança e fé em Deus auxiliando-o a reintegrar-se ao corpo que ressonava um pouco agitado pelos reflexos dos acontecimentos revividos na esfera espiritual a seguir vimos Mauro despertar sentindo-se muito cansado e confuso levantou-se banhou o rosto em água fria absorveu o ar da manhã em festa aproximando-se do meio-dia envolveu a meditação sucumbindo sob os camartelos dos receios que o dominavam então aqui termina esse nosso capítulo mas aqui vale a pena a gente fazer uma revisão de uma situação também porque de tudo aquilo que a gente estuda nos vários casos que vão sendo apresentados para nós nos livros que nós estudamos é muito importante a gente compreender o grande aprendizado que é trazido para nós em cada uma dessas histórias a respeito exatamente dessa lei de causa e efeito a gente tem insistido bastante nisso porque no meio das histórias que nós vamos acompanhando a lei de causa e efeito ela está sempre presente em cada situação e como a gente já conversou sobre isso também muitas vezes nós acompanhamos um caso em especial de uma personagem ou de um grupo de personagens em que a gente consegue entender causa e efeito causa e efeito causa e efeito porém muitas vezes ali participando desses eventos nós encontramos espíritos que aparentemente são inocentes então por exemplo nós acompanhamos a história de madame x que a partir daquele momento dos abusos que foram criados acabou criando toda aquela situação numa existência seguinte esse espírito muda de sexo acaba sendo a princípio por escolha mas para ser ali para viver experiências dentro daquela instituição religiosa como membro daquela instituição para que pudesse se reeducar mas que acabou infelizmente cedendo as tendências e acabando agravando a sua própria situação mas a gente vai ver por exemplo a história daquele garoto e a história daquele pai aquele pai a princípio viu o filho sendo ali abusado foi tomado de revolta veio como pai dele que acabou infelizmente também ali cedendo a esses sentimentos tão desequilibrados fazendo com que ele então provocasse esse sofrimento para ele próprio também vimos essa criança que foi conduzida para aquele meio sendo levada aquela condição de abuso mas nós não conhecemos a história desse pai e a história dessa criança o que fez com que eles fossem levados até ali então é claro que os livros procuram trazer para nós um segmento de determinadas histórias a partir de um momento até um outro momento e ali nós acompanhamos o desenrolar desses eventos mas a gente lembra que sendo espíritos imortais todos nós vamos construindo no decorrer da nossa história eventos que vão nos levando para essa ou para aquela experiência esse garoto por exemplo foi conduzido para aquele momento de desequilíbrio de de abuso que ele sofreu esse espírito então cresceu tomado por tudo aquilo que foi é por que foi produzido nele em termos de 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 desequilíbrios na sexualidade pelos abusos que ele sofreu e tudo mais se tornou um adulto revoltado se tornou um adulto sem qualquer princípio nobre princípios esses que foram destruídos no decorrer da sua vivência por esses abusos sofridos e ele se torna então um obsessor ele teria a possibilidade de perdoar teria para quebrar esse ciclo vicioso mas por falta de condições teria por falta de capacidade de maturidade e todos nós poderíamos estar nessa mesma situação a revolta foi o sentimento mais prático naquele momento ele se torna então esse espírito obsessor desejoso de vingança e fica ali então vinculado a esse espírito que foi o seu abusador no passado mas aí a gente vai lembrar que desse segmento que nós acompanhamos qual é a história pregressa desses espíritos para se encontrarem naquele momento o que essa criança fez ou esse espírito fez numa existência anterior para que ele pudesse ser submetido a essa situação então a gente vai lembrar que todos nós temos uma longa história e o percurso que nós vamos construindo vão nos conduzindo para esses caminhos de felicidade ou de infelicidade e é exatamente essa lei de causa e efeito que não é aquele juiz que fica apontando quem vai ser punido quem vai ser absolvido mas somos nós que criamos as mesmas circunstâncias que vão nos atraindo para experiências dessa ou daquela natureza eis aí para nós a grande situação que nós temos que observar de que forma que essa lei é aplicada Antônio Carlos nosso espírito amigo já esteve presente conosco aqui obrigado pela participação diz assim para nós necessário se faz continuar sendo firmes no evangelho de Jesus os espíritos que foram perseguidores no passado são os mesmos que estão na terra tendo oportunidades de fazerem o bem e serem melhores alguns continuam endurecidos como observa-se na sociedade mas um dia todos serão iluminados farão o bem obrigado mesmo pela participação então exatamente isso que a gente viu acho que essa expressão ela expressão aqui que o nosso amigo utilizou foi bastante precisa o espírito permanece endurecido que foi o caso por exemplo desse pai que foi o caso daquela criança que eles não conseguiram se transformar mas vai ser exatamente a gente lembra sempre que aquela ideia que nós desenvolvemos num outro estudo nosso é como aquele alimento que algumas vezes ele rapidamente a partir de um cozimento ele se torna macio e tem outros tipos de alimento que precisam de tempo pressão calor para que ele vá gradualmente se transformando para alguns espíritos de uma existência para outra já é o suficiente para que ele se transforme porque a sua consciência despertou para outros espíritos uma duas três encarnações que vão trazendo ali situações e experiências que vão fazendo com que ele gradualmente vai modificando o seu modo de ser o seu modo de pensar e é esse endurecimento que vai sendo quebrado vai sendo quebrado aos poucos pela pressão entre aspas do amor das experiências que ele vai aprendendo porque somente o amor é capaz de transformar um espírito como esse só que nem sempre esse amor consegue fazer uma transformação imediata então esse espírito vai sempre sendo conduzido por essa sabedoria divina para as experiências que vão ali aos poucos quebrando esse escudo essa armadura que ele criou para se proteger na verdade daquela dor que ele foi levado porque muitas vezes a agressividade que o espírito tem é a única armadura que ele foi capaz de desenvolver para se proteger e aí que a gente vai lembrar aquela pequena passagem que nós comentamos numa outra oportunidade de Joana de Ângeles quando ela fala sobre a caridade que a gente faz para alguma pessoa e essa pessoa em vez de ser grata por aquilo que ela recebeu ela sai reclamando e a primeira ideia que a gente tem é como é que essa pessoa pode eu acabei de fazer uma doação para ela e ela em vez de me agradecer ela ainda reclama e aí Joana vai lembrar que nós não conhecemos quais foram os caminhos que esse espírito teve que caminhar quantos nãos quantos constrangimentos ele sofreu para se tornar um espírito endurecido assim porque ele precisou criar essa carapaça para se proteger de tudo aquilo que ele sofreu nos muitos nãos que ele recebeu durante o caminho e esse primeiro gesto que nós fizemos embora ele tenha se comportado daquela forma rebelde digamos assim essa nossa semente lançada é uma dessas pequenas sementes que com o tempo vão germinar fazendo com que ele volte a ser aquele espírito amoroso que um dia ele foi ou que um dia ele estava sendo encaminhado para ser então nem sempre as mudanças acontecem de uma hora para outra por isso então a gente vai lembrar da lei de causa e efeito que vão sempre nos conduzindo vai sempre nos conduzindo a voz da revolta embutida nesse coração exatamente obrigado aí pela participação então quer dizer é a forma como ele aprendeu a se comunicar com o mundo porque o mundo se comunicava com ele dessa forma e quando ele encontra mesmo quando ele encontra alguém que trata de uma que o trata de uma forma diferente ele prefere manter ali a sua proteção do que ele abrir-se para essa relação e se decepcionar de novo e ser ali agredido de novo nas suas dores na sua fragilidade porque esse espírito se encontra naquela condição também por necessidades evolutivas e o nosso trabalho é exatamente o nosso enquanto sociedade enquanto humanidade é exatamente auxiliar na transformação desses indivíduos e quando nós recusamos a ajuda que ele precisa ele age pelo instinto porque a gente sabe que a natureza mostra muito isso aquele animal ferido ele se torna muito mais agressivo do que no seu estado natural porque é seu instinto de preservação e todos nós temos esse instinto é muito importante a gente lembrar que embora nós tenhamos toda essa nossa racionalidade desenvolvida até pelo menos esse ponto em que nós estamos agora que nós temos já valores que estão aflorando em nós o instinto ele é muito poderoso porque nós enquanto criaturas que estamos nos desenvolvendo desde muito tempo o instinto animal sempre esteve presente conosco então na verdade a evolução do espírito não é ele simplesmente eliminar todos os requisitos de instinto que ele tem é ele ter a capacidade de dominar esse instinto e é isso que mostra a nossa evolução e como nós não estamos ainda devidamente desenvolvidos em várias situações é o impulso do instinto que vai se manifestar e não simplesmente a nossa razão então aquele animal ferido sempre se comporta assim e nós estamos acompanhando histórias de espíritos que estão se comportando como animais feridos em que a razão já não tem mais espaço o que mais o domina é exatamente ali um instinto de sobrevivência veja um instinto materno quando de algo ruim possa acontecer a sua cria a mãe vira uma fera isso é o mais patente que nós temos o próprio estado de maternidade a gente vê o estado de maternidade quando acontece por exemplo uma mãe que recusa seu filho a gente vê que até mesmo contra esse instinto de maternidade que a faria acolher essa criança algo muito mais forte daquele espírito ferido fez com que ela recusasse lutasse contra aquilo que é o seu estado natural e aí nós conseguimos compreender ainda que de uma forma superficial o que é a natureza do espírito o que é o caminho que nós todos percorremos desenvolvendo valores despertando consciência isso só é possível quando nós abraçamos uma filosofia como essa que permite que nós olhamos todo o percurso de um determinado indivíduo e não vermos apenas esse segmento em que ele se encontra agora esse nascer e morrer esse pequeno intervalo que nós estamos vivendo quando nós olhamos para aquele passado distante e nós vemos aquele espírito lá de trás ainda primitivo ainda infantil ainda imaturo vivendo ali uma série de experiências que foram moldando a sua personalidade para fazer com que ele chegasse naquilo que ele é hoje e aí nós passamos a ver exatamente como esses espíritos que nós comentamos que são os nossos os nossos mentores espirituais os nossos espíritos protetores que nos olham a todos com esse sentimento de compaixão é exatamente porque eles olham para a nossa história eles não olham para o nosso momento porque é a nossa história que nos conduz para aquilo que nós somos hoje e hoje quando nós temos essa capacidade de nos olharmos como seres em evolução aí nós somos tomados por essa vontade muito maior de querer crescer de querer acertar porque nós sabemos que nós tivemos ali uma fraqueza no passado mas hoje nós somos capazes de olhar para a nossa história e perceber que nós também erramos mas que também nós agora podemos acertar porque agora nós já entendemos o mecanismo da vida já entendemos esse mecanismo divino ainda que seja ali pelo menos as primeiras páginas daquele livro de 5 mil páginas nós ali estamos começando a folhear as primeiras e começamos a ver a lógica que é exatamente a vida que nós temos hoje de que forma que essa vida se desenvolve Angelina colocou somos ainda espíritos orgulhosos e vaidosos muito ainda infelizmente Dudu colocou para nós nascer crescer morrer renascer ainda e progredir sempre tal é a lei então quer dizer essa frase que se encontra ali no onde Kardec se encontra ali não no túmulo tem aquela estrutura no dolmo me esqueci o nome ali mas aquele dolmo onde Kardec se encontra tem essa frase e ela é muito significativa porque ela vai falar exatamente isso não é dolmo tem o nome aquilo ali eu esqueci o nome dele se vocês se lembrarem me avisem por favor inclusive semana passada um amigo me mandou fotos de um conhecido dele que esteve exatamente lá no PR Laché lá na França em Paris tirando fotos ali né que a gente viu várias fotos desse dolmo de Kardec então quando a gente essa expressão é aquela cobertura como é que chama aquela estrutura de pedras me esqueci o nome dela você esteve lá né Miriam ou não uma prima minha também esteve lá então vários amigos já foram para lá também mas enfim esse nascer não é lápide lápide é aquela que só tem ali o nome da pessoa mas Kardec ele tem uma cobertura de pedras não teve não né é mas não é dolmo dolmo tem outro nome também não é mazolé mazolé é aquela construção mas vamos lá é aquele aquele monumento né então esse nascer crescer morrer renascer ainda e progredir sempre traz pra nós exatamente isso é uma é uma pequena uma pequena uma pequena expressão ou uma pequena frase mas que expressa a grandiosidade da nossa trajetória e conhecer isso pra nós é um é como se a nossa mente assim ela explodisse em luz tamanha a clareza que que nos é permitido pra compreender a vida nos é permitida pra compreender a vida como um todo a vida como um mecanismo evolutivo então meus amigos é isso nessa história aqui que nós acompanhamos essa segunda parte desse trecho nós vimos ali então as várias conexões em que cada espírito ali se encontra vendo ali a força do instinto vendo ali a necessária ação do perdão do exercício do amor as leis de Deus sendo aplicadas olha quanta coisa bacana a gente consegue absorver de todos esses ensinamentos vendo na prática essas lições bom próximo próximo capítulo capítulo número 6 socorros espirituais então aqui agora nós vamos acompanhar as consequências da ação do padre Mauro junto àquela criança na escola então veremos ali de que forma que aquela situação foi conduzida pelos espíritos amigos que estavam depois eu fazendo olалист